Mãe, essa música foi do Salve Jorge, mãe. Uma das poucas novelas que eu achei legal, mãe. E um tema realista, que existe mesmo aquelas gangues de sequestras de mulheres. Igualzinho, eles enganam a mulher. É trabalho, vai ganhar bem. É isso aí. Deixar lá não é nada disso. Vira e mexe aparece a notícia aí de uma coisa assinada. É, aquela novela foi muito boa mesmo. Só que na vida real é difícil eles serem desbratados, né mãe? É que eles são muito bem organizados. É uma coisa assim de rote. Tem que ter alguém, conforme na novela, que penetre no meio dele, disfarçado. Na novela tinha uma... no final tinha uma agente secreta, né mãe, não? Tinha. Tinha uma e nem tem bem, não é? Aham. O senhor tá me deixando a porta da C&A, né? C&A. Tá. É. É. Aquilo é uma filha desencapada, hein? Uma coisa, com certeza. Uma estação de Madureira. É. Eu pensei com qualquer aluno, porque... É assim, né? Não foi brincadeira nem nada, assim. É. 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 E direção O sol do pé e a mão O sol do mal e guarde ação do Espírito